Estamos de volta com ela, Betinha querida. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde ao pessoal de casa. Ouve, quem tá assistindo a gente, né? Todo mundo tá com a gente. Pra cestar gostoso, com uma sobremesa e tanto, pavê olho de sogra. Olha que delícia essa ideia. Esse é um docinho, né, de festa, que você transformou em um pavê. Num pavê. É uma delícia. Fora que é fácil de fazer, saboroso e nutritivo, né? Então são dois cremes, né? São dois cremes. Um a gente vai fazer no fogo, o outro a gente vai fazer fora, que a gente vai acrescentar, depois você vai cantar aí os ingredientes. Vocês vão ver que é super prático e rápido de fazer. Ai, arrasamos na sexta-feira, hein? Começamos com o Beto, com dicas práticas de lanche, agora um pavê fácil, bonitão. Memória afetiva. Totalmente. Para comemorar o aniversário do programa Mulheres. Muito bem. Vamos aos ingredientes, então. Anote aí o que você precisa. Primeiro, para o doce de ameixa. São 200 gramas de ameixa seca sem caroço, 4 colheres de sopa de açúcar refinado, e uma xícara de chá de água. Temos também um creme de coco, que você fará com uma lata de leite condensado, uma xícara de chá de leite integral, 100 gramas de coco ralado em flocos, 2 colheres de sopa de açúcar, e uma colher de sopa de farinha de trigo. Na montagem, para ficar ainda mais gostoso, você vai utilizar 350 gramas de doce de leite, 100 ml de chantilly batido, uma xícara de chá de leite integral, e um pacote de bolacha tipo champanhe. E é isso, gente. Vou dar um recado e volto. Que aí seguimos para o passo a passo. No arroba Gazeta Mulheres, você encontra todos esses ingredientes. Olho de sogra. Vamos lá. A gente vai fazer a nossa própria calda, mas se a pessoa comprar ameixa em calda, tudo bem. Ah, sim, já simplificou, né? Não tem problema algum. Vou pôr aqui que aqui já estava... Mas é simples também, são poucos ingredientes. É ameixa, açúcar e água. Açúcar e água não precisa ficar mexendo. Tá? Só deixar reduzir. Tá, umedeceu. Ah, saiu. Vamos lá. Eu não preciso mexer, então. Ó, a gente dá uma chacoalhadinha para que o açúcar derreta. Deixa eu pôr aqui que ficou bem em cima da ameixa. Ah, sim. Vamos salvar ela. Ficou uma barquinha aqui. Deixa eu tirar, ó. Pronto. Até ela amolecer. Aí vai... Essa aguinha também a gente usa, mistura com leite. Fica uma delícia. Posso imaginar? Para molhar. A boacha, né? Aqui a gente vai colocar sempre fora. Eu sempre gosto de misturar tudo fora do fogo. para que não entre no cozinhe, né? E... Fica pregando no fundo. O docinho, o olho de sogra, também é feito dessa forma? Não, né? O processo é diferente. Não, é diferente. Aqui a gente está acrescentando leite. Aqui, não. Não, esse açúcar é daqui. É só um pouquinho mesmo. É só um pouquinho. A farinha. Para que a farinha? Para dar uma adiantadinha no processo de coxão. Acelerar o ponto. Então... Para que também não vire um doce. Fique um cremezinho. Tá? Porque ele... Sem a farinha, e você reduzindo, vai virar um doce. Mas ele não vai ficar tão cremoso como com a farinha. Entendi. Você pode até, se quiser, não quiser usar farinha. Ah, eu tenho intolerância a glúten. Eu acho que foi. É esse aqui de baixo, ó. Aí dá para fazer sem. Tá. Aí dá para fazer sem. Mas aí você vai ter que deixar reduzir mais. E ele não vai ficar como se fosse um cremezinho. Porque a gente aqui está acrescentando, Pamela, o leite. Não é creme de leite. É leite, né? É leite. Que você coloca. Ó. Ah, eu prefiro usar um creme de leite. Pode. Ah, eu... Porque vai ficar... Vai encarecer. Então eu estou fazendo uma receita mais econômica. Entendeu? Ah, eu quero duas latas de leite condensado. Ah, você pôs açúcar? Pôs açúcar por causa do leite. Ah, eu quero mais... Eu quero só o leite condensado. Acrescenta duas latas de leite condensado. Uma lata de creme de leite e o coco. Os ingredientes que você trouxe rendem um pavê de que tamanho? De 25. 25. Então é maior do que esse que você trouxe aqui, né? Isso. Esse eu montei dois. Uma vez. Dois receitas eu montei esse e aquele que tem o mesmo. Ah, é bastante. É bastante. Também usei... Você pode usar o biscoito, o biscoito de champanhe ou biscoito de amido de milho, tá? Aí você vai ver o melhor preço pra você. A gente tem que pensar em todos os bolsos hoje em dia. Qual que você gosta mais? Olha, vai ficar mais saboroso o champanhe. Com certeza. Mas se você tem uma família grande e você quer economizar, você pode usar o amido de milho. Aí eu acho de amido de milho super gostoso também. Também. Ele é bem bom. É que assim, na hora que você vai cortar, você vai perceber que vai ficar uma camadinha maior de biscoito. É que o champanhe, ele parece que estufa e parece até um bolinho, não é? Isso. Ele tem uma textura diferente mesmo. Ah, e você falou bolinho. Ah, Elisabeth, eu posso fazer com... Sobrou bolo. Eu vou fatiar, fazer fatias finas do bolo, faz uma montagem, né? Não, inclusive usar esse preparo que você trouxe pra umbedecer um bolo e pra cobrir um bolo ou rechear é bom também, não é? Nossa vida, muito bom. Nossa, fazer um bolo de sogra? Elisabeth, eu não quero usar leite. Vou usar um leite de coco. Muito bem. Aqui a Roselite pergunta se ao invés da farinha poderia ser amido de milho. Então, pode. Só que assim, se vai congelar o amido de milho, ele cria água. A farinha você já pode congelar. Você já pode congelar tranquilamente que o seu doce não vai alterar em nada. Se eu não congelar e manter na geladeira, qual a durabilidade dele? Cinco dias. Sim. Todas as vezes que você vai usar... Isso é muito arriscado a gente falar sobre validade, porque validade também depende da higiene que você tá manipulando os seus ingredientes. Mas todas as vezes que você usa leite condensado, cinco dias. Cinco dias na geladeira. É uma boa durabilidade. Em cinco dias a sua família come, esse papel. Sim, sim, sim. Na geladeira, bem refrigerado, bem acondicionado, né? Você vai... Ai, sobrou. Eu quero comer depois. Você usa uma colher limpa porque vai deteriorar o seu produto. Então, a validade é muito questionável, né? E aqui você segue mexendo. O creme não pode parar. Não. Até pode, mas é que assim, essa panela não vai grudar no fundo, mas tem gente que vai ter uma panela que vai precisar necessitar que fique aqui mexendo. Mas é super rápido, tá? Ele vai ficar nessa consistência aqui, ó. Deixa eu ver. Você quer... Eu separei um pouquinho, porque eu preciso que ele esteja bem frio pra eu decorar. Ai, que bonito! Vou pegar de novo, Traque, ó. Pra vocês verem. Não é realmente textura de docinho. É um creme. Nossa, só isso aqui deve estar delicioso. Purinho assim. Então, pra montagem, você usa ele frio, é isso? É. Eu vou colocar aqui, que a gente vai montar ele quente, que nós temos um gelado, tá? Mas, ó, já tá quase, pô. Já tá quase aqui, ó. Aqui tá demorando. Será que ele desligou? Ah, ele tá baixinho, 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 seu fogo. Vou aumentar aqui, então. Ô, mamãe, não pode. Agora tá. Filhinho não pode decepcionar mamãe aqui. Pra acelerar eu passo. Olha, a Nisse já fez com fatias finas de bolo. Aí vira um bolo olho de sogra. Ah, eu quero um bolo isso, um bolo montado normal pra aniversário. Você vai fazer uma massa branca, que todo mundo é fácil achar. Cada um tem a sua, né? É, entra lá no meu arroba, Elizabeth Teodoro, que tem receita de bolo e tem até foto lá. Você vai fazer uma fatia, vai pôr o doce de leite, as ameixas, a de cima você vai rechear com o coco e vai regar, óbvio, né? Fazer uma calda e depois você pode usar um chantilly ou um marshmallow e você vai pôr, por exemplo, o coco ralado, o que você quiser decorar. Aqui eu posso usar o coco fresco ou tem que ser o de pacotinho? Pode, pode usar o coco. Diminui a durabilidade só, né? Sim, aí a gente já não vai ter os cinco dias, a gente vai ter menos, né? É que é tão gostoso, né, coco fresco? Muito, mas olha, eu vou te dizer... Ah, quem for fazer e comer na hora, vale? Olha. Tá bonitão o seu coco também, hein, Betinha? Esse coco, ele é um umedecido e você compra em lojas de artigo de culinária. Esse é aqueles adoçados ou não? Esse é adoçado. Olha, bem bonito. Tá bonito mesmo esse coco. Olha aqui, a ameixa já tá ficando gordinha, tá? A gente só vai deixar ela reduzir mais, até chegar aqui, ela vai reduzir. Aqui vai engrossar e aqui vai reduzir. Eu falei certo, né? Falou, falou certinho. E essa ameixa vai diminuir também, né? Já tá começando o pano, vou pôr mais um, mais rapidinho aqui, já tá começando. A gente, enquanto isso, deixa eu explicar como que funciona o doce de leite. Nós já trouxemos ele pronto. Você vai pegar o chantilly gelado, 100 ml, vai bater o chantilly. Depois, na mesma batedeira que você bateu o chantilly, você vai acrescentar o doce de leite. Você faz com o leite condensado, cozido? O que você quiser, tá? Hoje em dia, tem várias marcas prontas no mercado, que não necessariamente você tem... Ó, um boquinho que eu bobiei aqui. Tem várias marcas, então você consegue aí ter um doce de leite muito bom, que não necessariamente você tenha que cozinhar o seu, tá? Até preços bem acessíveis. E aí você vai bater o doce de leite com aquele chantilly e vai reservar, tá? Ele já tá na geladeira, já tá prontinho. Então, aqui o momento mais demorado é esse daqui, que tá no último, na última, no máximo aqui pra gente. Tá até borbulhante. Você vai perceber que ele tá no ponto quando as borbulhas diminuírem. Aquelas estão bem escandalosas. Ó, olha só como estão escandalosas. Primeiro ele pula, depois diminui. Isso. Olha, o pessoal de casa já entendeu que é bom, é melhor a gente deixar daquele jeitinho. Mas também não é impossível, Pam, não é impossível que você tá com vontade, tá com água na boca, você vai despejar esse doce aqui, ele vai esfriar, tá? Deixa eu tirar só aqui, pro pessoal ver. Que eu já fiquei com vontade de mergulhar nesse doce. Bom, hein? E aqui nós temos a ameixa já pronta. Se eu puder reduzir mais, eu deixo reduzir, tá? Mas aqui a gente pode usar essa caldinha aqui, ó. Você separa a ameixa da calda, então? A ameixa da calda. E ponho aqui, ela vai esfriar. Aqui nós temos a outra ameixa pra gente fazer a decoração. Certo. Essa aqui, ela vai ter que esfriar bem. Ela desmancha, né? Sim. Eu faço a ameixa pro Bentinho. Agora nessa fase de introdução alimentar. Ó, ela vai ficar mais maciazinha, ó. Quando ela tiver mais fria, você pode fazer isso com a própria mão, tá? Pronto. É esmigalhar mesmo, porque nós vamos... E quanto mais tempo você deixar na panela, mais molinha ela vai ficar, né? Se você quiser, na hora de decorar, fizer que nem eu fiz... Aqui em cima, né? É, eu coloquei os biscoitos, coloquei... Eu vou explicar. Eu vou explicar na hora, vai ficar mais fácil de entender eu montando. Vamos pra montagem, então. Temos todas as etapas, né? Vamos pra montagem. Pois, tá aqui. Nossa, esse é o resultado. Tá? Bonitão. Acho que o pessoal de casa não viu ainda. Pronto. Isso. Pronto. Gente, já tem aqui. Temos... É redonda. Essa tem 25. A gente vai pegar os biscoitos. É 25, então, né? O tamanho. Vai diminuir na largura se a pessoa tiver, mas é que tenha 25. Quem não for fazer a calda em casa, também separa a ameixa da calda, pra banhar a bolacha. Bem, bem lembrado. Óbvio que se ele esfriar mais, é importante a pessoa entender como que vai ser a montagem, tá? Aqui, eu tenho leite. Se eu não quiser usar o leite e quiser usar somente a calda... Pode. Também pode. Por que você gosta da mistura? Pra não ficar tão doce. Ah, dá uma quebrada. Perfeito. Dá uma quebrada. Aqui, eu mergulho todos. Vou procurar usar o tanto que eu tenho aqui, pra... Porque esse biscoito, ele vem em duas partes. Parece que é de propósito, já pra você montar com um pavê. Com um pavê, né? Entendeu? Não tem... Ah, eu ponho pra cima, eu ponho pra baixo. Não tem necessidade. Ah, vai ter outro creme por cima, né? Exato. Na hora que você cortar, dá na mesma. Fique bem... Molhadinho. Molhadinho. Pronto. Aí, aqui, a gente vem com essa maravilha. Tem outra coisa. Se eu quiser misturar isso com isso, tudo bem, tá? Aí, a gente vai por toda a receita aqui. Então, do creme branco são duas camadas e do creme de doce de leite, uma só. Uma só. Nossa, isso não tem como não ficar delicioso, hein? Aí, eu molho aqui pra ajudar a espalhar, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa fica com dificuldade de espalhar, porque gruda tudo na colher. E aqui, não tem nada contaminado, tá, gente? Tá tudo muito limpinho. É, você tá molhando na própria calda com leite. Vamos lá. A gente vem aqui e distribui. Dá uma limpadinha aqui na lateral, tá? Que eu não vou ter esse tempo hábil. Veio uma... um caroço. E aí, a gente espalha. Então, de ameixa também é uma camada. Todo mundo aqui. Tá? Desde que você vá cortar, todos os pedaços virão com ameixa. Você que trabalha muito com doces pra festa, Betinha, as pessoas pedem muito olho de sogra? Pedem, pedem. É um doce. E o bolo olho de sogra. Inclusive, tem uma encomenda que as crianças, as pessoas estão querendo. Bolo de olho de sogra. Não sai de moda, então? Não sai. Sim, nas festas de aniversário, o pessoal tá enlouquecendo. Quando vê o meu aniversário, eu fiz olho de sogra. Não sobrou um pedaço. Olha só! Acho que faz tanto tempo que eu não como olho de sogra. Por isso que eu te perguntei. Eu fiz pro meu aniversário. Não faz muito tempo. Bom, enfim. Aqui a gente vem. Vai por tudo. Será que vai dar? Talvez falte um pouquinho, mas tá tudo certo também. Não, mas tudo bem. O pessoal de casa já entendeu. Não, tá tudo certo. Tem tudo por fora, né? Quando a gente cortar a fatia, tem bolacha. Eu tenho mais um pacote na cozinha, mas eu falei assim, ah, meu Deus. Acho que vai dar um só. Pronto, ó. Resolvido. Resolvido o problema. Aqui a gente vem com essa caldinha aqui em cima. Ah, agora você aproveita toda ela. Eu aproveito. Ele vai ficar bem molhadinho. Entendeu, ó? Porque ele vai ficar na geladeira. Então, quanto mais na geladeira ele tem, por na geladeira ele ficar, mais gostoso e úmido esse doce. Porque é importante, a hora que você cortar, vem aquela alegria de ter todas as camadas geladinhas. Ah, é muito bom, né? É saboroso. E parece que quanto mais fica na geladeira, mais a bolacha dá aquela estufadinha também. Sim. Aqui esse vai pra geladeira e a gente vai mostrar. O pronto. Eu vou só tirar tudo isso daqui, pro pessoal de casa conseguir ver melhor. Então, sempre deixa separado dois pacotes de biscoito, porque nessa travessa que eu tenho foi um pacote. Tá. Naquela iria um pacote mais duas, três, mais dois, três biscoitos, certo? Certo. Esse aqui você vai usar na decoração, né? Isso. Aqui a gente vai pegar um coco úmido, ó, vai pôr do lado. Você vai decorar do jeito que você quiser, né? A gosto do freguês. Mas eu gostei desse jeito. Você quer pôr um chantilly? Eu acho que não combina aqui um... Acho que só aqui, se você botar outra coisa, você vai fugir da questão de infância, do ser bom, do ser gostoso. E aqui a gente vai usar... Essa ameixa você não cozinhou, cozinhou também? Não, porque ela vai ficar muito mole. Essa é pra decoração mesmo. Quando você vai usar, fazer docinho, não é assim, você vai deixar um docinho mais, mais duro. Você vai usar ameixa não cozida. Só sem o caroço. Tá? Você vê que vai... Senão ela vai desmanchar. Quer pôr uma suquinha em volta? Fique à vontade. Tem umas que vem cortada, tem umas que não. Deixa eu ver uma faca aqui. Você tem que empurrar, né? É. O olhinho da sogra, coitada. Ai, por quê, né? Então, por quê? Eu sou tão boazinha. Por que que chama olho de sogra? Tem olho de sogro também, né? Tem, Betinha. Qual que é a história, hein? Vamos descobrir? Ah, eu sabia, mas eu esqueci. Olho de sogra, origem. Vamos descobrir por que que tem esse nome. Porque é grande e gordo, gostoso. Será que é isso? Sei lá, tô falando besteira. Olha, a história mais provável que seja uma origem portuguesa. Estão falando isso aqui. É. Mas é uma origem duvidosa. Ai, olha que legal. Diziam que a futura sogra tinha a tarefa de vigiar a filha. Ou seja, os namorados ou noivos nunca podiam ficar sozinhos. Eu, quando comecei a namorar, minha mãe ficava olhando e dava dez horas, ela já começava a bater na janela pra eu entrar. E aí, daí vem o nome, é aquela que vigia com grandes olhos todos os movimentos. E é aquela sogra que bate na porta e fala, você quer um docinho, querido? É, pra atrapalhar, né? Já pra melar o rolê do casal, né? Descobrimos. Vamos servir, Betinha? Vamos. Deixa eu só lavar minha mão aqui? Claro. Hoje nós estamos em quatro. Só porque melou um pouquinho. É. Mas tem olho de sogro, viu? O olho de sogro é com damasco. Ah, é? É. É. Esse eu nunca experimentei. E tem um docinho também de olho de sogro? Eu fazia muito. Você põe, ó. Ai, que bonito. Deixa eu... Aqui também conta que outra história diz que o olho de sogra nasceu de um erro do beijinho. Do erro do beijinho? É, do erro do beijinho. Tem isso muito na confeitaria, né? Um doce nascer pelo erro. Ah, eu já criei várias coisas porque eu errei. Ainda bem, né? Não vou jogar. Igual brownie. Parece que acontece de propósito pra gente descobrir receitas novas. A batata frita. Você sabe a história da batata frita, né? Não sei. Também foi erro? É, a pessoa tava descascando batata e tinha um tacho de... Me perdoe se eu estiver falando errado, mas foi isso que eu vi na internet. A pessoa estava com um tacho de óleo quente... E descascando batata. A casca caiu, aí a pessoa experimentou e aí foi na Alemanha. Acho que na Alemanha, se eu não estiver enganada. Nossa, esse erro... Se não foi na Alemanha, foi num dos países próximos. Esse é um erro muito especial, né? Olha, eu vou pôr um... Um olho. Um olho. Ai, que so... Eu vi. Olha a sogra chegando aqui, ó. Eu vi. A sogra e o sogro. Por isso que eu não assustei, pã. Ai, eles eram tão quietinhos. Vou levar esse. Você traz os próximos dois, Batinha? Sim. Vocês são quietinhos? Vocês gostam de ouro de sogra? Olha aí, hein, Batinha? Aí sim, hein? Pra tia, por favor. Que sogra boa essa. É bom pro intestino, não é? Ameixa, né? É, ameixa é. É bom. É bom. Ai, que delícia. Você está com um docinho gostoso, um cafezinho fresco. Deixa eu pegar o outro que... Ah, o outro... Se quiserem repetir, né? Ah, é. O que é que pega? Que a tia é esfomeada, você sabe, né? Pronto. É, é. Barata de bola. Vamos lá, vamos lá. Vem entrar aqui, bem aqui, ó. Pra derrubar o pessoal do sofá agora, ó. Uh. Isso. Isso mesmo. Que delícia, Batinha. Bem geladinho, hein? Nossa, é o mesmo, gente. Que creme bom. Muito gostoso. E esse doce de leite também aqui, ó. Uau. E o gostinho do biscoito de champanhe, que não podemos deixar de falar. É vero. Maravilhoso. Quer dizer, é verdade, italiano. A moca toda assistindo você, hein, Betinha. São Paulo todo, Brasil todo, hein? Opa. A Betinha da moca. A Betinha da moca. Ah, e ontem encontrei os fãs do Mulheres, mandaram dar beijos. Acho que é Dona Glória, me perdoe. Mandou dar beijo pra todos vocês. Pra todos nós. Beijo para todos. Obrigado. E você encontra a Betinha no arroba Elizabeth Theodoro. Arroba Elizabeth Theodoro com doces maravilhosos como esse e muitas dicas também. E bolos caseiros. Ai, que bolo bonito esse. É de abacaxi? É de abacaxi, esse é de banana. Uau, olha que legal aqui o abacaxi em cima. Sim, se a pessoa quiser também o olho de sogra, eu... Fazemos qualquer negócio e eu entrego, hein, gente? Olha, aí é bom, hein, Betinha. Não é só... As pessoas pensam que a Elizabeth Theodoro é só bolo de festas. Não. A Elizabeth precisa sobreviver. É, é isso aí. Tá, Elizabeth Theodoro. Arroba Elizabeth Theodoro. Posso cortar o bolo de abacaxi? Deve. Pra encerrar o programa assim, que aí todo mundo já vê, ó, o seu bolo bem fofinho. Eita, fofinho. Ó, bem gostoso. Gostei que o abacaxi subiu. Eu coloquei depois. Ah, você colocou depois. Olha que bonito. Olha aí. Ai, parece que eu quero virar de ladinho. A unha dela é impecável também. Muito obrigada, tia. Nossa, faz subida. E com essa linda imagem, nos despedimos. Cestou, galera. Muito obrigada pela presença, pela companhia. Segunda-feira estamos de volta. Você que está aqui. Tchau, tchau.